Fala galera, bom dia! Estamos aqui hoje na lavoura, fazendo serviço de adubação. Estão ali meus colegas, já estou aqui, olha. Isso é o que um Panamá faz, nem uma lavoura. Destrói. Deu o Panamá na sua lavoura, o único recurso que você tem é arrancar o quanto antes. Não adianta cuidar, nem muito menos jogar veneno, porque o Panamá ele não vai curar. Essa é a dica que eu dou para vocês. Deu o Panamá, arranca fora da lavoura, joga para o meio do mar. Porque não tem recurso. Estou falando para vocês. Os caras aí, enchendo o galão. Tempo que para nós está bem chuvoso. Você vai me filmar nessa porra aí, eu vou te processar viu, vagabundo. Eu vou estar ouvindo uma caixinha, o cara falando minhoca. Não tem nada para falar aí, fica aí. Pô mano. Só de sei que dia. Que meu dia. Sábado, 25 de novembro. 2023. Estou aqui na lavoura. Vira câmera, a lavoura não quer virar. Nós estamos aqui. Estamos fazendo a do Barçal na lavoura. Jogando floreto. Jogando 200g de floreto por cova. Vira câmera. Vocês podem ver aí. Não, eu não entendo galera. Tem vez que essa câmera vira. Tem vez que ela não vira. Eu acho que ela vira se eu começar de frente. Instagram, por favor. Estou com uma câmera aqui na tela do floreto. Para você dar a opção de virar. Estou aí. O cara está lá. 200g por cova. Estou andando na aceleração. Esse trator aqui é um LS. Então ele tem. 4 marchas reduzidas. 4 marchas simples. E uma tração. Numa ré. Então eu estou andando aqui de terceira. Reduzida. Terceira simples. Que faz com que ele anda. Nessa quadinha. E a aceleração aqui é o. Tem. É de 10mF. Para a galera. A minha coisa ainda não vira. Estou aqui hoje. Estou fazendo uma pulgação. Estou fazendo uma pulgação. Estou na altura. Tem um amigo aí. Estou indo a encher lá. É isso aí galera. Estou indo para a galera né. Aqui para ir. Para trabalhar. Então bora trabalhar. Não bora de temperatura. Também por qualquer lugar. Mas sabendo que eu dei o serviço. Está indo para a gente. Está indo para a gente. Está indo para a gente. Então pode. Para a gente estar parado. E os preparados eu não pode. Eu não posso ir para o trabalho. É isso aí bebê. Essa babou. Essa babou. Tchau. Tchau. Tchau.